Bruno Xavier é ex-militar do Exército Brasileiro, altamente treinado para sobreviver nas situações em que a sua não tente reproduzir as cenas a seguir. Como prometido, eu vou lá pular na frente do touro. Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu vi de faz um tempo aí atrás, indo caçar o touro e não teve o touro. Hoje tem! Hoje tem! Ele não vai pular. Eu vou pular. Não vai pular. Eu vou pular. Eu não vou deixar. Não adianta. Não vou. Nós estamos aqui a caminho, o Conselho de Alcochete está lotado, está parecendo Lisboa. Tem gente para todo lado. Cadê o pessoal? Tem ninguém. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Mó galera lá. Eu vou falar para vocês, é um sonho pular lá, batendo. Não, vamos pular. Não bater no touro, né? Bater o pé assim na frente do touro, quando ele vem correndo para cima de mim, eu vou falar, olé touro! E a Samira não está querendo deixar eu pular. Não vai, não vai. Nossa, eu não vou gravar. É um sonho, se eu morrer, eu vou morrer feliz, pá. Vai pedir por 100, pois eu não vou pular. Não, filma para mim. Você tem que filmar, tem que gravar esse momento aí. Eu não vou fazer nada. Vocês vão ver. Agora são duas horas da manhã. Às quatro horas da manhã vai ser a largada do touro e a Samira vai filmar. Eu não sei de nada. Não me envolvo no touro. No final ela vai filmar. Não vou. Largada de touro daqui a pouco. Eu vou sim ir lá pular esses touros. Vou? Eu acho que vou. Você vai ver só. Estamos indo aqui nessa festa que vai ter os touros. Touros, porque eles falam touros mesmo. T-O-I-R-O. É touros. É a festa do Barrete Verde. É uma super tradição aqui em Alcochete. Vem gente de Portugal inteiro para curtir essa festa, né? Não, Samira? É verdade. De Portugal inteiro e do mundo inteiro, né? Eu estou aqui, do Brasil, pá. É nóis. Vamos curtir a festa aqui. Hoje é a noite da sardinha assada. E às quatro horas da manhã tem os... Eu estou sentindo o cheiro, ó. Hum, mano. Vou comer uma sardinha assada aí, galera. Nossa, moleque. Olha o tanto de gente que tem aí na festa. Chegada da festa aqui. Tudo decorado. Bom, galera na rua. Já estão anunciando dos touros. Aqui para fazer a sardinha assada. Música tradicional portuguesa. A rua cheia de areia. Porque daqui a pouco passa os touros. Top. Mano, estou lembrando dos rodeios do Brasil. A Samira não sabe. A Samira nunca foi no rodeio no Brasil. Mas eu já fui no rodeio lá em Cajamar. Já vi o Jorge Matheus no rodeio. Está a sardinha assada. Tem que filmar as sardinhas assadas, pô. Aí, a galera. E aí, é boa essa sardinha? Essas já estão feitas, pô. Essas já estão feitas? E essas estão a comer, olha. Estava a comer? E aí, é boa a sardinha? Pode colocar no meu canal no YouTube depois? Pode? Força. Aí sim. Qual é o seu nome? Márcio. Márcio. Vem todo ano para essa festa de alcoxente aqui. Pertágua. Aí sim, hein. Valeu, obrigado, galera. Vamos juntar uma sardinha aí dos Tuga. Valeu, galera. Obrigado. Aí, galera. Estou aqui, passando na pétala. Os brasileiros me ofereceram a Bifana. Uma não. Várias. Várias. Vai sair lá no canal também. Qual é o seu nome? A Fabiana. Eu sei que não sabe o meu nome. Eu sou o cachete da mentira. Nossa, mãe. Ai, meu Deus. Valeu, Samira. Pronta a Bifana. Ó. Perfeita. Vamos ver aqui. Bifana é carne do que, Fabi? A de porco. A de porco. Olha só, saindo da dieta de novo. Vou ter que fazer o projeto para emagrecer. Já tá. Toma lá. Valeu, obrigado. Aí, galera. O negócio está ficando bom. Já ganhei um lojinho aqui na rua. Opa. A Bifana. Na Samira é toda fitness. Eu não quero. Eu tô cheia. Não, não. Eu tô cheia aí também. Tá precisando mesmo, viu? Você, Valeia. Olha, o Suji falou no modo bovado. Mostra, filma aí. Já barriga. Já barriga. Aqui, ó. Só barriga. Ah, já é. Mas eu vou mostrar no outro vídeo. Tá cheio de proteção aqui. É verdade mesmo. Hoje tem tudo, ó. Nossa proteção aqui, ó. Pô, hoje eu vou correr desse touro. Tá bom. Tá bom. A festa é muito top. Muito da hora mesmo. Acho que é pouco divulgado. Pelo menos eu não sabia de festa de Alcochete, que era famosão. Se você vier pra Portugal, vinha nessa época, vem na festa do Barrete Verde. Procura saber que a festa é top. Lembra bastante a festa do Brasil, ó. Parece o rodeio do Brasil. Aqui é tipo um memorial. Aí, homenageando a tourada de Alcochete. O uniforme dos focados aqui, ó. O pessoal que lá enfrenta os touros. Top. Foto do touro ali. O pessoal leva mesmo a sério aqui as festas do Barrete Verde. Barrete Verde é isso aqui, ó. Barrete é a touca verde. Cidade toda decorada. Tem música de tudo quanto é tipo. Tem comida de tudo quanto é tipo. Portuguesa. Aqui é a igrejinha de Alcochete. E aqui é a Samira. Já é quase Alcocheteana, já. Aê! Isso aqui, galera, ó. Vou mostrar agora pra vocês. Tá vendo o desenho do touro aqui? É a proteção pro touro não... Aqui não dá pra ver direito. Vou mostrar ali. Primeiro, minha mãe, ó. A proteção pro touro não prejudicar a porta da casa. E o pessoal fica aqui dentro. Fica aqui dentro da proteção quando o touro tá passando. E vai vendo tudo. Daí de dentro. Alcochete top! Vai! Ai, que palhaçada, viu? Não sei. Aê, galera. Essa aqui é a mesa de Alcochete. Alcochete. A galera toda aí, Alcochete. E aí, vamos lá pro Brasil. Brasil! Oi, 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 oi! Oi, 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 oi! Oi, 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 oi! Oioioio! Ojioioio! Oh oi, oi, oi! Tá rolando a Feirinha aí também de Alεται Tem de tudo aqui, acessórios de beleza tem tudo o mais aqui, ó Enquanto rola festa, rola feirinha aqui também. Olha aí, as lembranças de Alcochete, não mintas mais. E aí, galera? Você tem que estar fazendo amizade com todo mundo. Um amigo, direto de Alcochete e de Alcochete. De Alcochete e de Alcochete. E é um bom professor de esporte. E em Alcochete? Isso é em Alcochete, sim? Sim. Senda mensagem em inglês agora para o Brasil. Eu gosto do Brasil. Beijos. 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 Beijos, Brasil. Beijos. Muito bom português. Está rolando a festa ali e faltam apenas... São 3h16 da manhã, faltam 44 minutos para soltar os... Galera, o touro já está solto. Ele está ali na frente. E agora a coragem de pular aqui, ó. É aqui, vê se vocês conseguem ver o touro lá na frente. Eu vou pular, porque eu sou doido. Vou pular, vou ver o touro sim, de pertinho. Vamos correr esse touro aí. Como prometido, eu vou lá pular na frente do touro agora. Entrei na arena. O touro está lá na frente. Nós vamos ver esse touro aí, ó. Parece que pegou alguém ali. Vamos correr desse touro aí. Agora o negócio ficou sério. O touro está aqui perto. Estou chegando perto aqui do touro. Está dando medo. Vamos mais perto. Vamos mais perto. Vamos mais perto. Olha aí o touro tentando pegar. Os caras ficam lá, mano. Ficam tentando correr dele. Ficam provocando ele. Os caras são doidos mesmo, velho. Vou correr desse touro também. Olha lá. Eu estou aqui dentro da arena. Correndo do touro. Você está louco, pá. Olha, chegou. Já vi um gajo morrer assim. Assim? Está ali qual como tu estás. Está ali qual eu estou? Hã? Está ali qual eu estou? Está ali qual como tu estás. Já vi um gajo morrer assim. Assim? Ya. Na moita. Na moita? Ya. Estava a segurar o telemóvel. Estava a ver o touro lá no da luz. Quando ele deu por ele. Quando ele deu por ele. O touro já estava em cima. Ya, estava em cima dele. Juro de mim. Estou brincando. Estou brincando. Estou brincando. Eu sei que você não está brincando. O negócio é sério. Pode filmar. Vou botar no meu canal no YouTube depois. Pode filmar? Pode. Então fala aí. Você viu o cara morrer mesmo? Eu sou o Zé Batista. Olha o touro vindo aí. Vai morrer nós dois. Toreiro da moita. Toreiro da moita? O bagulho é perigoso mesmo, não é não? É. Você filma um pouquinho o correndo dele? Vai. Queres que eu filme? É. Filma aí. Não te cheques lá. Eu estou correndo do touro agora. Cara, não te cheques lá. Olha que isto não é o Brasil. Oh cara. Olha que isto não é sucuri. Isto não é o Brasil, cara. Isto mata. Não. Isto mata. Tu não vai lá que tu vai morrer, cara. Isto é pior que o muro do alemão, cara. Tu não vai lá, cara. O ocultor te mata. Isto é pior que o muro do alemão. Estou até dizendo. Ô touro, nós fica aqui na árvore mesmo então. Mano, você está louco, velho. Olha lá. Olha lá. Estas coisas... Vou falar sério. Vou falar sério. É para brincar. Deixa eu sair fora então, já que você está falando. Sério, mano. Fala. Olha lá, olha lá. Filma um pouquinho de coisas para não nos cheques muito perto. Está sabendo? Isto, olha lá. Quando ele vem a apertar, aleija. Mata. Mata, mas você já viu gente morrer. Mata, já. Já vi gente morrer. O bagulho é doido, não é? Estou a dizer. Olha lá. Eu tinha 14 anos. Vi um gajo ao meu lado. O touro passou-no assim. Ele não retrasse aqui. E ele caiu as tripas para fora. Isto não é brincar. E por que o pessoal fica correndo lá do touro? Olha uma coisa. Porque a gente nasceu no meio disto. Entendos? Nós nascemos no meio disto. Estamos habituados a isto. A passar por todos. A torear e não sei quê. A malta que vem de fora, que não tem conhecimento, que vai brincar, aleija-se. Entendos? Qual que é o esquema então para correr do touro? Como? Como que é o esquema então? O que é que eu faço para correr? Não podes passar o touro se não tiveres experiência. Se não souberes o que é que estás a fazer. Entendos? Tens que aprender com alguém que saiba. Depois tu me ensina? Vamos aprender agora na prática. Vamos aprender aí na prática. Tu não vai ensinar. Não vais aprender agora a passar o touro uma vez. Ou duas vezes. E o touro está lá. E nós estamos aqui conversando e o touro está ali. Olha lá. O touro estava aqui ao pé de mim e eu estava aqui assim. Sabe por quê? Porque eu nasci nisto. Você nasceu aqui em Alcochete? Não. Eu nasci no Barreiro de Machado da Moita. Estou habituado nisso. Entendos? E nós estamos conversando aqui. Exatamente. E o touro está ali na frente. Exatamente. Na frente. Olha lá. Mas o touro pode estar aqui. Eu já tive de conversar com os caras aqui. Olha. Eu trouxe aqui o maior recortador da história da Alcochete. É esse cara que está aqui e a esquerda é esse cara que está aí. É o Paulinho. Chama-se Paulinho. O cara vai andar ali. Ele está andando. Olha. Olha. E outro. Está aqui um cara. Esse cara é o Sandro. Já correu o mundo. Já esteve no México a torear. É o maior. Esse o Sandro aí. Ele vai correr ali no meio dos touros. Olha. Olha lá. Esse cara que diz aí. O Jardas ali. Chama-se João Jardas. Ó Jardas. Jardas. Os caras é macho mesmo. Pá. Eles vão correr do touro. Olha lá. Eles vão passar pelo touro assim. É o touro de Alcochete aí do Montijo. Diz que não é para eu ir lá. E eu estou no meio da bexiga. O touro está lá na frente. Ó. Ele disse que ia correr do touro. Mas ia parar. De correr do touro. É fi. O bicho é grande. Não é brinquedo não. Olha lá o touro. Eu vou correr ali para o outro lado. Vamos lá. Aplausos Fica concedida Aplausos Aplausos Tá mirando pra cá Meu Deus do céu Olha, olha, olha Você tá louco O cara provocando ele ali E eu tô pensando se eu vou lá ou não Peço desculpas Você poderia só filmar pra mim um pouquinho? Só filmar o touro e eu... Eu não disse que sim é o touro Eu não disse que sim é o touro Eu não disse que sim é o touro Olha, eu sou de te abramenta Eu sou de te abramenta Morte! Muito obrigado! Fui toureiro por um dia, vamos voltar correndo agora que eu tô com medo do lascado do touro, agora já tá na hora de voltar já, vamos aproveitar que eu tô bem ainda né, que o touro não me pegou, então vamos voltar pra casa agora. Mano, que sensação, é um risco pesado, mas que faz a você se sentir vivo, aventura. O Tuga Rui tá falando que eu não fiz como tinha que fazer, eu não passei na frente do touro direito. Não, não é passar na frente, tem que passar ao lado. Vai lá passar então do lado dele. Eu posso passar, ele não pode. Claro. É isso aí galera, já corri do touro, cumpri a promessa, agora vou terminando esse vídeo por aqui, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, dá o seu like. Tamo junto, valeu!